Música Salve galera, to com o Last Ballet da Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, beleza? O vídeo fazendo as entregas aqui no porto, beleza? Eu to aqui no porto aqui, bem legal este local E dá para a gente fazer as entregas Já tem vídeo no canal mostrando o jeito certo De estar fazendo aqui no início de temporada Quando a gente tem recursos Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente grafita essas caixas Eu estou com oito caixas aqui Vou preencher, vou colocar moeda, vou colocar seguro Vai usar tudo, tá? Para a gente produzir essas caixas nem vale a pena produzir Eu estou cheio dessas caixas vazias aqui Que a gente encontra nos mapas, certo? E aqui é como a gente produz ela, tá? No início da temporada estava meio difícil De conseguir esses itens ali A gente precisava estar utilizando lá no evento, né? Da Eco Então a dica aí de início da temporada É utilizar apenas uma caixa, né? Para você não perder pontos Se você não viu o vídeo, na descrição tem a playlist completa Ensinando aí, tá? E esses são os itens aqui que a gente precisa para estar craftando Agora como a gente já está mais ou menos na metade da temporada Eu vou começar a fazer as entregas com as quatro caixas Tá vendo que ela diz só 5 pontos Se você adicionar mais uma, vai mais 5 pontos Então não compensa de início você fazer a entrega com tudo aqui, tá? Mas agora a gente vai colocar aqui as moedas Subiu mais 10 pontos, tá? Cada caixa dessa sobe 10 pontos Olha aí, beleza? E olha aí, galera 70 pontos do passe, mano Vai conseguir deste jeito aqui, hein? Como eu já gastei aqui em moedas Eu vou colocar o seguro Segura ele... Olha como é que ele funciona aqui Você pode fazer seguro dos produtos Para não perder a recompensa Caso a tarefa não seja concluída Mas não se preocupe que o seguro Se caso você perder alguma coisa Ele só perde o ponto aqui Não perde o ponto do passe, tá? Só perde o ponto aqui da reputação Que eu vou mostrar para vocês onde que é Certo? Mas vamos colocar seguro aqui Para não perder nada Já que você está utilizando todos os recursos, ó Tem uma montalha de máquinas Abandonadas ao sul das montanhas Se você precisa ir por ali Deve ter um monte de coisas úteis no caminho Abandonado o maquinário às pressas Deve ser perigoso Colocar a primeira opção E primeira opção aí, ó Ganhamos mais 10... 8 pontos, né? Estava 72 ali Beleza? E olha aí, está ouvindo o ruído De rodas de trem ao longe Vamos seguir ao som, ó A gente tem que dar uma olhada nisso Mesmo que seja um trem de verdade A gente não pode se arriscar Vamos lá Ó, aí a gente sai escove E ganhou uma placa de aço, hein? Vou colocar aqui agora Para a gente prosseguir mais um, ó Entramos com o carro no campo minado E agora Acelerar e torcer para dar tudo certo Buscar uma... Acho que a gente vai achar uma mina, hein? Rapaz Caraca Não achamos mina, não, hein? Só não foram danificados Graças ao seguro dos pacotes, ó Beleza? Caraca Teve bastante... Teve três paradas Uma já chegou em um ponto Outra placa E a gente já perdeu o ponto Se não tivesse o seco Colocar aqui agora Colocar aqui agora Novamente nessas aqui, tá? Tá ponto Vamos colocar aqui Vamos ver... Caraca O passe vai subir agora É tipo... Para lembrar que eu nem atualizei o jogo também ainda Beleza? Vamos iniciar aqui mais uma entrega Estamos passando por um hospital velho Que vamos fazer Remédio não quer demais Não perder tempo Não tem nada Que preste aqui Vamos lá Então ganhamos dois kits médicos aí Para lembrar que a segunda opção Você não perde nem ganha, tá? Caso você não quiser Arriscar É a segunda opção Beleza? Aqui a gente ganhou ataduras Vamos prosseguir aqui Você vê barracas De um acampamento abandonado Pode haver mantimentos lá Vamos lá ver E olha aí Ganhamos pano Ganhamos três itens aí São muito interessantes, né? Mas também não perdemos nada É o seguinte, galera Então a caixa do infinito aqui Já conseguimos mais uma Eu vou gravar um vídeo aqui Mostrando para vocês Abrindo essas 15 caixas Que eu falei que justamente Eu ia abrir, né? Essas caixas de novo Em vídeo 15 caixas E é aqui que é a reputação Acabei de pegar uma chave da Gru aqui Legal, mano Vou até pegar essa chave aqui Beleza? Pra gente poder tá pegando ali A recompensa Eu acho que eu vou gravar um vídeo Também mostrando essa caixa aqui Tá, tá, tá Eu vou juntar essas chaves aqui Vou abri-las agora não Tá bom? Então, galera Se você chegou no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja bem-vindo Parque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Se deu like É muito importante no vídeo Deixa o likezão aí Pra fortalecer O canal, tá? Se é novo do canal Já se inscreva Vira membro também Caso possa e queira Ter os benefícios Tudo É só clicar Em seja membro Que ele vai mostrar certinho Quais os benefícios Cada um Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma